Vai, 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 vai Vem pra escola, vem pra escolinha do Vitor Vitor, Vitor, Vitor Esse é meu marrento É o Vitor mais afeto É o Vitor mais afeto É o Vitor mais afeto Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Fala de amor depois aqui A Marcella, Vitor Vida, vida, vida Vida, vida, vida Onde para minha moita Vida, vida, vida Onde para minha moita Minha data social da chega eu sou cura Máfrela de fazer sucesso na internet Vida, vida, vida Novinho, chapakete O cara de P.P. Pujê, 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 pujá Só os fãs são novos Mas a patinha pode me dar hora em relação Mas a patinha pode me dar hora em relação Eu choco o teu beijo e por outro chega Eu choco o teu beijo e por outro chega O do mundo aqui vai dançar Dentro da época do rádio Tô caindo escovado e jogando na cara Na pirata eu te isolava mais nem de manachada Se o pai nasce, o pai nasce, ele é desembocado E tu faz o espólio, tô dando uma jogada Se o pai distrata, mas eu sei que cê tá pagado Se o pai distrata, mas eu sei que cê tá pagado Se o pai distrata, mas eu sei que cê tá pagado Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sempre não me encaras e não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas compram a maciê Minha caixa se sabasteu, ô, socorro Bárbara de fazer sucesso, não tem morte, né? Não é só por você, a luz do luar E as estrelas compram a maciê Minha caixa se sabasteu, vou me segurar Sempre não me encaras e não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas compram a maciê Minha caixa se sabasteu, ô, socorro